Música 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 Então... A internet é muito grande, mas a internet é muito grande. Internet Wi-Fi, é o que é, é o que é? É como é? É o que é? É o que é, o que é, é o que é? É o que eu sou? O que é que é? Olha, o que é? Você tem um abraço de um braço, é o que eu não posso ver. Estou mais bem. Você viu que a pessoa me disse que ela ia comprar algo em um dia. O que é o que é? Ele disse que ela ia comprar algo. Sim. O que é isso? Você vai comprar algo em uma nova? Sim, o que é que é? Sim, não parece. É assim, é um trabalho realmente? Sim, sim. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí então, quando chegarmos ali, não é direito Eu tenho um pouco de ver como essa chamada que sou negócio que eu posso achar aqui tem que ser um ferro grande ferro grande quebra para comprar isso aqui é um ferro grande eu posso achar que nós problemas com 100 metros para sair para onde consegue então o segundo time é mas o fato é que eu me mando é uma das por uma das linhas que nós temos Eu não sei que é a primeira vez. Eu não sei que é muito maior. Mas não sei que o que eu estou sem. Quando eu estou dentro da luta, quando eu estou dentro da luta, eu estou em direção, o que o que eu estou aqui? Mas depois do que eu estou... Para que eu estou aqui mais que eu estou aqui. Sim. 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 Se falarmos de 100mg, não tem nada de 100mg. Então, não tem nada. Não tem nada de 100mg. Eu não sei como é assim. Eu não sei como é. E aí E aí E aí E aí E aí